Sejam muito bem-vindos a esse canal, eu sou a Gabi Carneiro, sou uma afiliada profissional e hoje nós vamos discutir algo crucial para quem está começando nesse mercado de afiliados. É como evitar as temidas contas suspensas do Google e, consequentemente, maximizar a visibilidade dos seus anúncios, trazendo muito mais tranquilidades e vendas, com certeza. É uma das melhores práticas para manter a sua conta segura e aumentar as chances de sucesso dos seus anúncios no Google Ads. É ter o seu próprio site, deixando-o limpo e reduzindo as possibilidades de sites comprometidos e fraude em sistema. Nesse vídeo, eu vou mostrar como clonar uma página de vendas do produtor de forma fácil e eficaz, sem precisar ser um especialista em programação. Além de evitar bloqueios, ao ter o seu próprio site com a sua URL personalizada, você pode obter muito mais visibilidade dentro dos resultados de pesquisa do Google. Você pode até mesmo ultrapassar a posição no topo das pesquisas, você pode ultrapassar o produtor, ganhando a posição do topo e, consequentemente, mais cliques e mais vendas. Compartilharei um plugin chamado Superlinks, um clonador simples de usar, que permite você replicar a página do produtor em poucos cliques. Chega de passar horas na frente da tela. Tentando clonar a página, otimizar para dispositivos, essa parte é muito chata. Em poucos segundos, você consegue clonar a página inteira do produtor. Não se preocupe com o custo, pois é bem acessível para quem está começando e possui também planos mensais e anuais. Basta acessar o link aqui na descrição e conferir o site recomendado. Os planos são econômicos e oferecem a estratégia necessária para o seu sucesso nesse mercado de afiliados, tornando a sua jornada muito mais prática e chega de perder tempo com construção de páginas. E eu peço o seu like para continuar trazendo mais conteúdos aqui para o canal. Toda semana eu tenho essa tarefa com você, trazer conteúdo relevante, de qualidade e gratuito. E se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal, assim você não perde os novos conteúdos que virão. E em caso de dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, que eu mesma vou te responder e muito rápido. Bom, e o produto escolhido foi esse aqui, o Superlinks. Já que eu estou falando do clonador, nós vamos fazer aqui uma demonstração de como clonar a página rapidamente. Eu vou escolher ele mesmo para divulgar, certo? Vou clicar aqui, esse é o Superlinks. A primeira coisa a fazer, vamos descer aqui para a gente ler as regras de afiliação, tá? Eu já sou afiliada desse produto, então vou ler aqui as regras de afiliação. E aqui ele deixa claro que é estritamente proibido usar as palavras-chave Superlinks e Fábio Vasconcelos, e qualquer variação dessas palavras em anúncios. Ele também proíbe anúncios no canal do Fábio Vasconcelos, tá? Anúncios, por exemplo, de Stream Display, são proibidos. E deixa claro que qualquer violação dessa, o cancelamento é imediato, tá? Então cuidado, leiam mesmo para saber se é permitido ou não. Então, nesse caso, eu já sei que eu não posso fazer no canal do Fábio Vasconcelos. Mas eu vou fazer esse anúncio na minha estrutura, vou utilizar a minha estrutura, porque eu não quero competir com o URL dele, tá? Eu vou fazer dentro da minha estrutura, não vou utilizar a estrutura do produtor. E eu também vou disparar esse anúncio para o meu canal no YouTube. E no canal dos meus concorrentes, porque eu sei que lá tem muito cliente potencial para comprar esses clonadores, tá? A partir daí eu crio umas imagens bem persuasivas. Eu não vou utilizar de pesquisa, eu vou utilizar Redisplay dentro do meu canal e dentro do canal dos meus amigos, que são meus concorrentes, tá? Então vamos lá, que é o marketing em canais de concorrente e tal. Então eu posso utilizar até em canais de concorrente sem problema nenhum, certo? Já vou clonar logo a página de vendas desse produto aqui, tá? Vamos clicar aqui, ó, ver links de divulgação. E eu quero que você observe como é fácil clonar uma página de vendas. Para você que passa aí horas e horas na frente do computador, tentando aprender o Elementor, tentando aprender como é que faz aquelas sessões, instala, instala não, né? Coloca aquelas imagens, a fonte certa. Nossa, é muito trabalho, sério. Não há necessidade desse trabalhão todo. A primeira coisa que você faz é entrar na página de vendas do produto. A página de vendas, essa aqui. Só que nós não vamos utilizar o Go Hotmart. A gente vai copiar, vai abrir outra guia, colar aqui, pronto. Aqui nós já temos a URL final da página de vendas, tá? Do produto Superlinks, que é esse produto mesmo que clona a página, tá? Então eu vou clonar a página desse produto. Agora nós vamos lá. Eu já estou aqui dentro do meu Elementor, tá? Aqui, Elementor. E eu já baixei o plugin dentro do meu Elementor, tá? É simples você fazer isso. Não precisa você, Nossa Senhora, Gabi, como é que eu vou fazer? Não. Você quando adquire o Superlinks, já vem um passo a passo explicando como você vai fazer exatamente para colocar o seu Superlinks aqui, tá? Ativo. Então, Superlinks está aqui. Olha só, como é simples. Eu venho aqui nessa opção clonar página e vou cair aqui nessa outra página. Aqui eu tenho essa opção, clonar nova página. Olha como é simples e fácil. Aqui é a categoria que você vai colocar, tá? Você pode dividir por categoria, por exemplo, Google Ads, gringa, enfim. Você vai escolher aí como melhor se encaixar para você. Eu vou colocar aqui Hotmart. Hot. Salvar só a nível de aula mesmo, tá? Mas você vai organizar aí conforme a sua necessidade com o tempo. Nome da página. Aqui em nome da página, eu gosto de colocar sempre o nome do produto. Já coloquei. Aqui é o endereço da página, tá? Aqui está o domínio. Esse é o meu domínio. E é um domínio de uma loja antiga que eu tinha. Então, o que vai aparecer depois do domínio? Eu gosto de colocar, lógico, o nome do produto. Vamos lá. E observe como ficou. Ficou o https, dois pontos, barra, barra. O domínio, barra, o nome do produto aqui que eu escrevi nessa caixinha, certo? Aqui em descrição, não há necessidade. Essa aqui é a URL da página que vai ser clonada. Nesse momento eu volto lá na Hotmart, né? A URL final não é a Go Hotmart, tá? Não é essa a Go Hotmart. Aqui eu já transformei. É a URL final do produto. Então, eu vou copiar aqui e vou colocar aqui a URL final do meu produto. Essa parte aqui de redirect é muito boa, galera. Muito bom. Aqui é no momento em que o cliente, ele quiser sair da página. Digamos que ele entrou, olhou a página, mas não foi para o checkout. Ele quer sair da página. Então, nesse momento, você pode oferecer um produto ou o mesmo produto, tá? Você pode oferecer o mesmo produto com preço menor, com desconto. Ou você também pode oferecer uma isca digital para ele. Assim, a gente marca o cookie do produto. A gente já deixa o usuário com o cookie marcado. Então, o que é que eu faço? Eu volto lá no Google, na Hotmart de novo, que venho nessa página dos links, né? E desse aqui tem a opção, ó. Super links versão grátis. Eu vou copiar ela. Pode ser o Google Hotmart mesmo, tá? Não precisa você transformar a página, a página não. Esse caso é o seu link de afiliado. Volta lá e cola aqui. Então, na hora que o cliente estiver na sua página clonada, que ele pensar em sair, ele já vai ser direcionado para esse e-book gratuita. Não é um e-book não, é uma página com alguma coisa gratuita, tá? Uma isca digital para ele. Vamos descer mais um pouquinho. Agora é só descer um pouquinho, galera. E clicar aqui, ó. Salvar página. Só um pouquinho enquanto ela salva. E olha só a rapidez. A página, ela já está clonada. Já está aqui, ó. Se você clicar aqui, ó. Você já vai direto para a página de vendas clonada. E aqui está o meu domínio junto com a URL que eu escolhi, tá? Está aqui, ó. Tudo certinho. E quando eu cliquei aqui em fechar, observe o que aconteceu. Veio para a parte da ferramenta gratuita, né? Ou seja, a isca digital. Eu vou fazer de novo para que vocês possam ver. Olha só. Vou fechar aqui. Vou clicar aqui, que vai abrir a página já clonada. Olha só o trabalho que dá, né? É simples demais, né? E tem muita gente que eu já... Eu falo porque eu já perdi muito tempo tentando aprender elementos. Nossa. E é um desgaste muito grande. Aqui, ó. Já estou aqui na página clonada. Tudo bonitinho a página. Clona perfeitamente bem. Esse plugin, ele consegue clonar quase 99... Quase 100% todas as páginas que você pode imaginar aí, tá? É um plugin bem compatível com muitas plataformas. Agora eu vou tentar fechar a página, ó. Quando eu tentei fechar, saí. Aí eu já fui direcionada para a isca digital. Isso é bom porque você... Aqui o lead, ele já está marcado, tá? Ele já foi marcado aqui. Por quê? Porque eu já entrei no meu endereço do Go Hotmart. Esse aqui é o endereço do Go Hotmart, certo? E uma coisa que eu quero explicar aqui para vocês e que pouca gente comenta é o seguinte. Quando você tem a sua página clonada, por exemplo, eu fiz a clonação dessa página, através do Elementor normal, tá? O que acontece? O lead, ele só é marcado através do cookie quando o seu cliente, ele clica aqui, ó, no botãozinho de compra. Então, se você imaginar aqui o seu cliente, ele chega aqui na sua página de vendas. Ele brinca, ele lê, ele olha, mas ele não vai para o checkout. Ele simplesmente sai dessa página e busca esse mesmo produto no YouTube, ou, perdão, no Instagram. Ele vê um anúncio no Instagram, ele vai lá e clica e compra. Ou então, ele vê um anúncio aqui mesmo no YouTube, ele clica lá e compra. Então, você não marcou esse lead, tá? Ele vai comprar esse produto de outro lugar, mas o cookie não está marcado, porque ele só fez entrar aqui na sua página. A sua página não tem marcação de cookie. Para marcar, ele tem que clicar aqui no botão de compra. Então, se ele sair dessa página e comprar de outro link, você perde essa comissão. Enquanto que com esse plugin, a vantagem é essa. Então, no momento em que o cliente, ele pensar em sair, independente dele enviar ou não esse formulário, já está marcado o cookie aqui, tá? Então, essa é uma das vantagens também. Se o cliente, ele saiu daqui e não comprou, e ele pesquisou no Google lá e comprou através de outro link, então, você tem muito potencial de receber essa comissão, porque o lead já foi marcado por aqui, tá? Dependendo da forma de comissionamento, ele já é seu. A comissão já é sua, independente dele ter comprado pelo link do WhatsApp ou pelo grupo de WhatsApp com o produtor, porque o cookie do produtor, ele nunca cobre do afiliado, tá? O cookie do afiliado, ele é superior ao cookie do produtor. Essa é uma das vantagens para quem utiliza esse aplicativo Superlinks. Se você é afiliado, está assistindo esse vídeo, tem uma novidade especial para você. A galera do Superlink disponibilizou um cupom de desconto para a minha comunidade, aqui do YouTube, do Instagram, que é um cupom com 20% de desconto, tá? O link para você acessar esse site está aqui na descrição do vídeo e o código do cupom também. Basta você copiar o código de cupom e aplicar lá na página de checkout, você vai ter 20% de desconto, tá? Um presentinho aqui para você que assiste o canal, assiste os vídeos, acompanha o canal. Para você que está começando e precisa de um desconto maroto para influenciar aí nas suas vendas e no seu faturamento. Prontinho. E agora que a nossa página está clonada, nós precisamos agora trocar o link para a checkout, certo? E para trocar o link de checkout é simples, ó. Observe, eu vou voltar lá na página do produtor, peraí. Essa é a página do produtor, certo? Então, quando nós clonamos essa página daqui, porque sempre a gente clona pela URL final. E na URL final não está o seu link de afiliado, certo? É o link de afiliado da URL final. Vamos descer aqui e sempre que você passar o mouse sobre o botão de checkout, você percebe aqui embaixo, marcando o link do checkout, mas esse link de checkout não é o seu, tá? E nós vamos substituir o link desses botões da nossa página clonada pelo nosso link de checkout. Para fazer isso é muito simples, basta você ir lá no Hotmart, você vem nessa parte aqui, ó, link do checkout, copia, copiado. Agora volta lá para a sua estrutura. Você vai vir aqui, ó, nesse lápis, editar a página. Logo depois você desce. Você pode fazer isso antes também, na hora que você está configurando isso aqui, certo? Eu só quis mostrar para vocês como é simples clonar uma página. Para clonar uma página é muito simples. Você desce e vem até aqui, ó, substituir HTML, link, imagens e texto da página clonada. Aqui ele já vai te dar os links, ó, link do checkout do produtor e link do checkout afiliado. Olha só. Então é simples. Volta lá na Hotmart, você vai procurar o link do checkout, está aqui embaixo, ó, esse é o link do checkout, é o seu link de afiliado. Copia. E você vai colocar aqui, ó, colar. Pronto. Se tiver mais algum link que você queira substituir, é só você clicar aqui em substituir outro link, colocar o link que você quer substituir, enfim. É só isso. Também se você quiser substituir imagem, ou colocar o link do seu WhatsApp, tem muito afiliado que fica me perguntando isso. Gab, como eu faço para modificar o link do WhatsApp? Por aqui você consegue também, tá, modificar o link, tá, do WhatsApp, as imagens e textos, você também consegue modificar aqui. É, vamos descer mais um pouquinho e atualizar página clonada. Depois eu peço que vocês confiram também, tá, pessoal, se está tudo certinho. Atualizar página clonada, voltar para a lista. Para vocês analisarem se está tudo certinho com o link de checkout, né, analise direito, veja se você trocou corretamente. Aqui eu vou clicar em visualizar e vou passar o mouse sob o botão, aqui, ó, eu percebo que já modificou, já está com o meu link de afiliado, tá? Talvez você não esteja vendo, porque eu acho que não aparece aí para você, mas quando você passa o botão sobre o link, sobre o checkout, já abre aqui no cantinho, é, seu canto, do seu lado, né? Vixe, Maria, eu sou péssima para a esquerda e direita. O seu lado esquerdo, a tela vai aparecer aqui. É, o endereço do link do checkout de afiliado, certo? Agora nós vamos para a criação das imagens. Bom, já criei as minhas imagens com todos os tamanhos necessários para logotipo e imagens para redes play. Se você tem alguma dúvida quanto aos tamanhos corretos, é só você entrar no nosso grupo de Telegram, que lá tem um PDF prontinho para você baixar gratuitamente com todos os tamanhos necessários, certo? Agora vamos para a criação da campanha. Bom, pessoal, agora nós vamos para a criação da campanha e eu peço, se você ainda não deixou o seu like, não esqueça de deixar. Eu sei que não custa nada para você, mas para mim é indispensável esse like. Isso me ajuda muito a aumentar o engajamento do canal e consequentemente me estimular a trazer mais vídeos com mais conteúdos relevantes para vocês, tá? Então vamos aqui em nova campanha. Agora aqui nós vamos escolher o objetivo dessa campanha. Eu vou escolher vendas. Vou descer mais um pouquinho. Em tipo de campanha, eu vou escolher aqui, rede de display. Essa parte é o nome da campanha. Eu costumo colocar, como sempre, o tipo da campanha, o nome do produto e a data de hoje. Mas fica ao seu critério, porque isso aqui não vai aparecer para o seu público. É um controle interno seu, tá? Continuar. Aqui também eu vou deixar marcado, pessoal, todos os territórios, tá? Todos os países e territórios, porque eu vou segmentar para canais e vídeos. Então não importa onde a pessoa esteja, o importante é que ela esteja assistindo aquele conteúdo. Eu quero aparecer exclusivamente para aquele conteúdo. A partir do conteúdo eu segmento as pessoas. Então não importa se a pessoa está do outro lado do mundo ou aqui do lado da minha casa. O que importa é que ela esteja e seja esse público, né? Que tem interesse em marketing digital. Então eu vou deixar aqui todos os países e territórios. E em idiomas, para a gente também ficar padrão aqui com os países, é só você desmarcar o português e você marca também todos os idiomas. Ou então você adiciona aqui inglês, espanhol, francês, ou só inglês, português. Você quem escolhe, tá? Aqui em próximo, orçamento. Essa parte eu vou frisar aqui e vou abrir uma alerta para vocês. Porque assim, se você está começando agora e você tem pouco orçamento, você tem que ter visto o seguinte. O Google, se você coloca aqui 20 reais, ele pode gastar duas vezes o orçamento diário nos primeiros dias de campanha. Então não se assuste se você colocar 20 e gastar 40, ou gastar 38, ou gastar 35. Porque nos primeiros dias não é uma regra. Pode gastar a mais. Então, para que você se previna, porque se você só tem 20, um exemplo. Ah, Gabi, eu só tenho 20, pô. Mas aí, gastou 40. Teve um rapaz esses dias que falou para mim, pô, coloquei 20 e gastou 40. Então fui lá e pausei a campanha, mudei a estratégia de lance, e agora, Gabi, a campanha travou. Ela não muda mais, ou não roda mais. Eu falei, olha, ela travou, porque você bugou o robô. O robô, ele estava rodando, você disse que queria de um jeito a campanha, maximizar cliques. Depois, quando está rodando, você vai lá e desiste. Não quero mais isso, quero aquilo. Aí o robô, ele dá uma travada mesmo. Então, para que não aconteça isso, você vai escolher um orçamento, que encaixe no seu dinheiro disponível. Eu vou colocar aqui 20 reais, mas eu poderia também colocar 15. E assim eu tenho uma ideia de que, olha, minha campanha vai rodar, pode rodar, até 30 reais. No decorrer do mês, vai equilibrar. Vai ter dia que gasta 10, para fazer a compensação dos dias que gastou a mais. Então, se você lá na frente estiver vivendo isso, minha campanha todo dia gastava 30, orçamento diário é 15, todo dia gastava 30, mas hoje só está gastando 5, 8. É essa a compensação que o Google faz, viu? Então, é por isso que às vezes a gente vai dando mais corda também. Então, para que fique claro, coloque um orçamento e lembre-se que o Google pode gastar duas vezes o seu orçamento nos primeiros dias. Vamos descer. A rede de display já está vindo configurada com maximizar conversões. Não há nada de errado em você começar com maximizar conversões. Eu vou deixar maximizar conversões mesmo, tá? e vou para próximo. Segmentação otimizada, não vou marcar nada. Próximo. O URL final é o URL da minha estrutura, ok? Não se esqueça disso, porque nós clonamos a página do produtor. Então, é da minha estrutura. Está aqui com HTTPS, tudo bonitinho, certo? Aqui em nome da empresa, tome cuidado, porque sua conta, na verdade, se a sua conta, essa conta, já tiver outros produtos, ele gosta de vir já com o último produto que você subiu por aqui. Então, tomar cuidado, tá? Quando você estiver na rede de display, isso gosta muito de acontecer, viu, gente? Olha só. Esse aqui foi uma campanha que eu subi anteriormente. E ela vem por padrão. Eu não sei por que a rede de display do Google sempre vem assim, ó. Eu não adicionei logotipos ainda e está marcando aqui o logotipo da última campanha que eu subi. Então, eu vou fechar essas aqui, ó. Tá? Ah, não salvou, mas vamos chegar lá. Aqui em nome da empresa, eu costumo colocar o nome do produto. Evite, por favor, letras maiúsculas, tá? Para não tomar bloqueio. Bloqueio não, né? Para... Você não consegue nem publicar a campanha de verdade. A verdade é essa. Aqui em mais imagens, eu vou fazer o upload das imagens que eu já salvei no meu computador. Outra coisa importante é tomar cuidado com as imagens. Se está no tamanho correto, se está dentro do padrão, se tem todas as imagens, porque isso também trava anúncio. É anúncio que não gira porque não tem imagem. Outra coisa que eu gosto de conferir é o tipo de imagem, o tamanho. Por exemplo, essa é a imagem. Essa é a compridinha, tipo Instagram, imagem. Essa daqui é logotipo. Eu já tiro. Essa é a imagem. Essa daqui, ó, tá cortada. Vou clicar aqui no lápis e vou ver, ó. Essa aqui é uma imagem de logotipo. Então, vou excluir ela. Não usar imagem. Segura a onda aí, minha filha, que você vai na próxima, tá? Essa daqui também é logotipo. Já tiro mesmo. Então, dou um salvar. Eu adicionei apenas três imagens aqui de tamanhos diferentes, mas você pode variar essas imagens com fundo, gatilhos mentais, até 15 imagens. Eu fiz aqui porque eu quero fazer uma aula rápida, tá? E eu não quero demorar. Mas depois eu vou testar outros gatilhos como bônus, enfim, outras coisas pra que fiquem mais criativos pra gente testar. Aqui em logotipo, como eu falei pra vocês, ó, tá marcando o logotipo da minha campanha anterior. Sempre acontece isso aqui. Então, você fecha. Fecha de novo. Não sei se já aconteceu com você. Deixa aqui nos comentários. Mas é uma coisa que eu acho que o Google deveria cuidar, né? Pra não acontecer mais, pô. Porque se você vem desatento, se você não sabe o que tá acontecendo, você acaba subindo as imagens do produto anterior com um produto que não tem nada a ver e acaba perdendo dinheiro, né? Já fiz muitas mentorias em que eu me deparei com situações assim. Então, nesse caso aqui, ó, outra imagem cortada. Vou clicar nela. Não faz sentido manter essa imagem. Vou desmarcar essa posição daqui e vou deixar só uma selecionada que é a completa e tá aqui. depois salvar. Aqui já sumiu do produto anterior e já apareceu desse produto do Superlinks. Desce mais um pouquinho. Aqui em títulos e descrições tente ser breve, preciso. E outra coisa, não utilize palavras, tá? Como, por exemplo, clique aqui. Outras palavras, tem muita gente que usa encapsulado. Não é o nosso caso aqui que a gente não tá vendendo produto físico, né? Mas é cápsula, robô, bete. Essas palavras, o Google, ele não gosta. Emagrecimento, às vezes, barriga, ele também não gosta. Money, essa palavra, me costumava ter muitos bloqueios também. Às vezes passa, não é uma regra. Às vezes passa, mas tem dia que o Google acorda assim, hoje eu não, eu acho que é isso que ele faz. Porque eu tenho um produto que eu subo que o nome é Money. Um dos nomes é Money. Então, é na gringa. Tem dia que ele me marca, ele fala, hoje você não vai subir. Eu não consigo subir esse produto com o nome Money. Então, ao invés do O, eu coloco o zero e escrevo ali pra tentar passar. Tá? Mas é bem complicado mesmo. Então, cuidado com algumas palavras que você vai utilizar porque pode ser que você já tenha essa suspensão e você acha atribuindo a página de vendas do produtor quando na verdade a culpa é dos títulos e das descrições. Eu vou fazer aqui, vou preencher rapidinho e já volto. Pronto, já acabei de preencher aqui alguns títulos. Não coloquei muitos. Só três títulos, um título longo e duas descrições. E o anúncio ele já está aqui em médio. Você pode preencher mais, você pode deixar o seu anúncio em excelente, em bom, tanto faz. Não importa. Isso aqui fica ao seu critério. Ontem eu vi um rapaz que ele estava adicionando o vídeo na rede display pra que o anúncio melhorasse a qualidade. Depende da qualidade do anúncio, mas não precisa você estar adicionando vídeo pra isso melhorar. Não tem nada a ver. Isso aí. Não vai influenciar. Pelo menos aqui eu vendo todos os dias com display e nunca adicionei vídeo não. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui já está tudo preenchido. Outras opções de formato. Usar o vídeo. Vamos desmarcar. Desce mais um pouco. Opções de URL do anúncio. Não vou utilizar porque eu estou utilizando uma estrutura própria, viu? Não vou utilizar. Mas esse modelo de acompanhamento aqui, agora se você está utilizando o link de afiliado, ele está sendo responsável por um monte de conta suspensa. Tem que tomar cuidado. Aqui em mais opções, texto de ação. Vou mudar. Vou colocar aqui. Compre agora. Pronto. Desço mais um pouquinho. Próximo. Aqui é a hora de revisar o seu anúncio. Revise completamente. Veja se está tudo certo. Se tiver alguma alteração que você possa fazer, você já faz logo por aqui. Assim você já sobe a campanha de forma correta. Então está tudo certinho. Publicar. Vamos aqui em recurso. Público alvo, palavra-chave e conteúdo. Nessa aba aqui. Vamos aqui em conteúdo de novo. Mais uma vez, você vem aqui, desliza o mouse e vem em canais. Agora aqui nesse lápis, desce até essa última opção, segmentação de grupo. Vamos nesse grupo de anúncio aqui. Aqui em segmentação, é segmentação, não observação. Aqui em segmentação, presta atenção, adicionar indicadores de segmentação. É essa parte aqui, não é observações. canais novamente, editar canais segmentados. Aqui você vem inserir. Como eu já tenho a lista de canais que eu quero que apareça, para mim já está super prático. Para você que não está ainda, que não sabe, eu recomendo que você já escolha a URL, porque conteúdo é URL. Escolha a URL certinho e cole aí no inserir, certo? Para que facilite o trabalho de vocês. Lembrando que canais é URL, tá? URL. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Pronto. Colei aqui. E o mais importante de tudo, depois que você colar, é vir aqui, adicionar 14 canais. Clica aqui. Primeiro clica aqui. Se você clicar em concluído, não vai não, tá? Pronto. Clicou, apareceu aqui. Concluído agora. E já está aqui todos os canais que eu quero aparecer, certo? Acho que não adicionei o meu. Vou adicionar, vou procurar. Por aqui também você consegue procurar canais de YouTube. Aqui você digita. Deixa eu ver se eu apareço aqui. Às vezes não aparece. Apareci. Essa aqui, marco. E já foi para cá. 15 itens selecionados. Concluído. 15 canais selecionados. Desço. Canais excluídos na necessidade. Aqui eu só posso mexer nessa parte de excluídos. Por exemplo, se um desses canais estiver gastando muito e não me trouxer vendas. Aí eu venho aqui e excluo. Inserir o link. Posso excluir por aqui. Eu pego o link do canal e vou excluindo, tá? Mas não é o nosso caso. Agora eu não vou fazer mais nada. Outra parte importantíssima aqui em configurações, essa parte de segmentação otimizada. Desmarque, por favor, pelo amor de Deus, de Nossa Senhora, de todos os santos. Desmarque, por favor. porque, filho, isso gasta e muito. Quando você acordar de manhã, você só vai ver o tombo e desmarque, tá? E quando eu vejo a galera falando, nossa, eu tive mil cliques e não tive nenhuma venda. Já sei que uma das opções que ele fez foi isso aqui, deixar ativado. Depois, salvar. E eu quero dar um recado aqui importante para vocês, tá? Ó, galera, não é custo para vender, não, tá? Um recado importante é o seguinte, nós fizemos essa campanha, deixa eu vir aqui em configurações. Eu sou completamente perdida nessa parte de layout novo aqui do Google que eu sempre gosto de usar dos mais antigos. Coisa de gente velha mesmo, né? Vamos fechar aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, nós utilizamos a estratégia de lances maximizar conversão. Eu, na verdade, utilizei... Deixa eu carregar a página que a internet hoje, tá? Aí eu fiz errado também. Aqui em campanhas, você seleciona a campanha e vem aqui em mais detalhes, ó. Pronto, aqui é editar nas configurações. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês importantíssima. Aqui eu estou utilizando a estratégia, o objetivo de vendas, maximizar conversões, certo? Eu quero que marque maximizar conversões. Só que eu não instalei a meta, a tag pixel do Google, que até hoje eu não sei ainda qual o nome certo, porque cada um chama de um jeito. Enfim, eu não instalei aqui. O que é que eu faço? Para não ficar muito cansativo, porque a gente tem que fazer imagem, tem que fazer campanha, tem que escolher canal, não é muito, muito cansativo fazer campanha. Então, o que é que eu faço? Eu espero. A campanha começou a rodar, né? A partir de amanhã, ela começou a rodar. Aí sim, eu chego lá e crio logo a tag, a meta, o pixel, sei lá, tá? Mas, de início, você pode começar com ela sem, sem problema. É pronto que você também descanse, não fique com muita coisa na sua cabeça. Para vocês que são iniciantes, eu já passei tanto por isso que, às vezes, eu ia dormir e ficava até sonhando com essa situação. Então, não tem problema, você pode subir sem a meta e depois você chega lá e instala, tá? Quando ela estiver rodando. Se a campanha não estiver rodando, estiver travada, é menos um trabalho para você, entende? Porque tem campanha que não sai do lugar, que empaca mesmo, que você faz tudo e a campanha não roda. Então, você já evita, né? Como de Jaiminho, a fadiga. Então, deixa aí sem a meta, depois você vai lá e instala, certo? Vamos juntos desbravar esse caminho para uma carreira sólida como afiliado dentro do Google Ads. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus outros amigos afiliados e se inscrever no canal para mais dicas e estratégias de marketing digital que eu vou estar postando aqui para vocês. Tamo junto, pessoal e até breve. E aí E aí E aí E aí